O primeiro sarau de poesia improvisada Onde toda palavra a partir de agora Deverá ser rimada E para que você não se sinta um tremendo otário Hoje teremos como tema Festinhas de aniversário Ai, acabei de dar o nó na minha gravata Poderia eu ser um magistrado de toga? Mas sei que na festa da Anitta Não cantam é big, é big Cantam é boga, é boga Bonito, bonito Não sou nada gostosa Vai malandra Vai malandra Na reta final do programa Achava que ia despedir E você me apresentou esse desafio Se mostrando um adversário Mas hoje, dia 2 de agosto Esse programa é pra você, Carol Feliz aniversário Olha aí Carol Não faz aniversário hoje? Carol Towers Carol Torres O importante não é você que perde ou vence E sim, a Carol Torres Que comemora aniversário do Polidense Aniversário antes da pandemia Não tinha nenhuma segurança Depois de cantar os parabéns Comíamos bolo com cuspe de criança Nossa, maravilhoso Tem que usar máscara Aniversário de gente querendo comemorar na Guaicurus Levando prima, visitando as tia Nada é mais perigoso do que ouvir os berros da Bia Sai lá dos lá da Pampulha Vim aqui pra Zona Sul Cuidado pela burra Tudo isso pra cantar CJCJ Eu vim aqui comer seu bolo Ah, maravilhoso Nem tudo tem que rimar nessa Nem tudo Isso é licença poética Teve barraco Tia escandalosa Guerra de comida Primo noiado Roubo Confusão entre os parentes Quer dizer, a festa tava boa Ruim foi a ser fecha quente Esse desgraçado escreve isso E joga nas arruias Ele produz e escreve E a gente tem que improvisar Tudo bem Isso pra mim é um desafio Eu não tenho medo Dá pra acabar esse desafio Pra ir embora mais cedo? Esse canalha desse Ricardo Amado Quer jogar a gente no buraco Escreve os versos com antecedência E manda a nós tirar do sovaco É isso aí Bate no palmo pra nós Aqui ó Bate no palmo Onde é que já se viu? Além de gastar com um presente Tive que comprar um ingresso E até preencher um cadastro Francamente Nunca mais me chamo Pro aniversário do Caio Castro